Luz no mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, contigo eu quero viver. Vem para adorar-te, vem para aprostar-me, vem para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz no mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Vem para adorar-te, vem para aprostar-me, vem para dizer que és meu Deus. Tua beleza me leva a adorar-te, contigo eu quero viver. Vem para aprostar-me, vem para aprostar-me, vem para aprostar-me, vem para aprostar-me, vem para aprostar-me. Vem para aprostar-me, vem para aprostar-me, vem para aprostar-me. Eu nunca saberei opressor dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei opressor dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei opressor dos meus pecados lá na cruz. Eu busco adorar a luta. Vem para curar-te. Vem para acostar-me. Vem para dizer que és meu Deus. Eu nunca saberei opressor dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei opressor dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei opressor dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei opressor dos meus pecados lá na cruz.